A ideia dessa feira é marcar o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nesse ano em especial, a quarta edição dessa feira, nós temos uma efeméride super importante que são os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apesar dos 70 anos terem se passado, a gente nota que ainda as pessoas têm um desconhecimento muito grande de como os direitos humanos beneficiou elas. Esse evento eu estou achando muito interessante. São mais de 20 projetos, todos divulgando direitos humanos de alguma forma. Ver projetos que impactam a vida de pessoas, de secundariços, de pessoas, de mulheres, de refugiados, gente que está produzindo conteúdo para divulgar esses valores, essas ideias, tem sido muito gratificante. Então isso é muito importante para que a sociedade civil tenha conhecimento da importância de você ter um projeto voltado a isso, para atender aquilo que muitas vezes o Estado não consegue atender. Então entram ONGs, organizações, às vezes pessoas mesmo, a própria sociedade civil, criam um projeto para trazer à tona aquilo que é necessário. Então participar da feira está sendo importante para a gente, porque a gente consegue dialogar com outros grupos que também têm propostas parecidas que estão relacionadas aos direitos humanos e a gente pode expor um pouco do nosso projeto. Acho super legal um evento que promova grupos e atividades que debatem direitos humanos e que a gente tenha esse espaço de visibilidade para esse tipo de projeto. É isso, eu espero que tenha mais espaços como esse para a gente dar visibilidade e debater esse tema de tamanha importância hoje na cultura do país. Acho que vale dizer que a gente pensou em trazer os jovens que fazem esse projeto, que constroem com a gente esse projeto. Então eles vieram com a gente, vieram sete alunos, e eles ajudaram a gente a arrumar a barraca, estão ajudando a apresentar o projeto. E é interessante como ouvir a perspectiva deles, das pessoas, dos educandos que estão ali fazendo as atividades conosco. O resultado da feira para nós é muito positivo. A gente conversando com várias pessoas que passaram por aqui, pudemos explicar o nosso trabalho, conseguimos estabelecer alguns contatos também entre outras pessoas que estão expondo. Tem muitos trabalhos que podem se potencializar a partir desse encontro hoje. E eu acho que para o cenário atual é super importante. As pessoas que estão aqui expondo seu trabalho, falando do seu trabalho, como que elas garantem direito, diversos acessos, é super importante. Para um cenário que a gente vai encontrar no futuro. Então ter uma feira sobre direitos humanos, que fala de diversas formas sobre direitos humanos, é super interessante. Eu vim aqui visitar a feira, eu gostei muito da proposta, dessa ideia de você trazer projetos tão importantes, e que conta a história de muitas pessoas e também tem a proposta de mudar a vida de muitas pessoas, de fazer a diferença mesmo. Eu acho que isso é essencial, especialmente na época que a gente está vivendo. Nossa experiência aqui na feira foi ótima. Veio muita, muita gente, muitas pessoas que estavam passando ali, ficavam interessadas, porque já tinha ali um grupo de pessoas que estavam jogando. E foi muito bacana ver a experiência das pessoas ao jogarem alguns dos nossos jogos, porque alguns deles trazem muitas surpresas mesmo. Então foi muito bacana de ver que as pessoas que estão ali, elas se dispõem mesmo a jogar, e elas querem participar também, elas conseguem levar pelo menos um pouquinho de informação disso para casa depois. Tchau, tchau.